É a pressão no ar, a Júlia Isidro. Vamos lá. Inês, nem podia ser de outra forma. É você que começa, minha querida. Vai acontecer, não é? Oh, Júlia, desculpe qualquer coisa. O Júlio não foi a voz da revolução porque trocou de turno com o Joaquim Furtado na rádio. Trocou de turno para ir fazer o quê? Para ir para uma boate, para o Porão do Nau. O quê? Onde fui dançar e... Música proibida. E embebedar-me com tangue e chuezes. Misturas que fazem mal. Eu já não ouvi a palavra tangue. Há muito, muito tempo. Júlio, alguma vez lhe roubaram uma ideia em televisão? Eu acho que sim. Eu acho que não me roubaram a ideia. Eu acho que há coincidências. O Leonardo da Vinci deve ter tido os mesmos problemas há 500 anos atrás. Ah, certo. Muito bem. Verdizinho. Júlio, de 0 a 10, quão sexy é a prática do aeromodelismo? Completamente assexuado. Exatamente. Exatamente. Júlio, é a pressão no ar. Qual é o pior programa da televisão portuguesa? De sempre. O pior programa de sempre da televisão portuguesa era, noutros tempos, talvez, o... Eu acho que eram as charlas linguísticas. E a razão de si eram feitas pelo padre Raul Machado, que Deus tem, e que andou, coitadinho, durante anos a tentar ensinar os portugueses a falar português e até agora não houve resultados. Ó, Júlio, e nos últimos 10 anos, qual é o pior programa da televisão? Nos últimos 10 anos, o pior programa da televisão. Eu diria que qualquer reality show é um programa de televisão que eu recuso liminarmente. E a razão é muito simples, é que eu gosto de ver televisão por um ecrã, não gosto de ver televisão por um buraco da fechadura. Ah, muito bem. Muito bem. Eu vou voltar ao aeromodelismo, porque tenho esta curiosidade, Júlio. Como é que se pintam sobrancelhas em pilotos que têm um centímetro? Olha, é muito difícil. É com um pincel de dois pelos. É o pelo sim, pelo não. Certo. Muito bem. Júlio, alguma vez quis ir para outro canal de televisão? Não, não. Há uns anos atrás, almocei com o Emílio Rangel, e ele depois mandou-me um bilhete que eu guardo. Júlio, mais cedo do que tarde virás trabalhar comigo. Eu agora peço-te o favor, meu querido Emílio. Por enquanto, não. Exato. Exato. Ora bem. Vai que é tu, Inês. Júlio, alguma vez teve de dizer a alguém que não tinha jeito nenhum para isto? Tenho imensa dificuldade, razão pela qual as pessoas com menos jeito que vêm trabalhar aos meus programas saem normalmente com vestidas que têm algum jeito. Júlio, vou dar-me a degoxa. E a minha pergunta é personuar, é simples. O Conan Osiris era o seu favorito para ir à Eurovisão? O meu favorito para ir à Eurovisão seria aquele que o povo democraticamente tivesse votado. Votou, aceito. Muito bem. Bem respondido. Júlio, qual foi a celebridade mais impressionante que a conheceu em toda a sua vida? A personalidade mais impressionante? Todos os bons ou maus motivos. Há umas que me impressionam, foi o caso da Julie Roberts, porque pude-lhe dar um beijinho. Uau. Sei lá, mas talvez a mais impressionante de todas terá sido eventualmente o Harrison Ford, por ser das pessoas mais mal criadas que eu tive a ocasião de conhecer. Exato. Ó Júlio, nem a propósito, antes da alta pressão, a pergunta é, qual é, Júlio Isidro, o seu palavrão preferido? Estivemos a ensaiar isto lá em casa ao jantar e disseram para eu não dizer. Ah. Mas eu... Isto tem direitos de autor, não é meu, mas... Vai roer um grande cagalhão. É a primeira vez. Não vou começar a usar esse. É a primeira vez em 59 anos de televisão que eu digo um palavrão, as minhas maiores desculpas. Isto é a história da televisão portuguesa que acabou de acontecer aqui. Eu tive que dizer, pronto, desculpa. Houve um bocado do meu coração que se partiu agora. Houve um bocado do meu coração que aumentou imenso. Ó Júlio, vamos então entrar em alta pressão. Vamos. A alta pressão é muito simples. Não sei quais vão ser as consequências de uma coisa dessas. Porque é muito difícil pressionar Júlio Isidro. Muito difícil. E portanto, sabemos que é um homem que tem sempre resposta e uma rapidez de raciocínio absolutamente potável. Sempre na ponta da língua. E portanto, é o jogo dos 5 segundos. Júlio, nós vamos dar uma categoria e o Júlio tem 5 segundos para dar 3 palavras, as 3 primeiras palavras que lhe vierem à cabeça dentro dessa categoria. Atenção que, ao concluir 3 palavras, se carregar no botão, bloqueia a resposta. Aí depois é que carrega. Exatamente. E ganha a nossa eterna amizade. Primeira categoria é... Júlio, em 5 segundos, 3 partes do corpo que admira numa senhora. Está a contar a partir de agora. Os pés, as mãos e os olhos. Botão. Botão. Certo. Sortíssimo. Os pés, as mãos e os olhos. Desculpe, eu fui aos tranhos hoje. A resposta é muito bem. Júlio Isidro, 3 cidades que nunca visitou. Varzóvia, Chicago e Valência. Muito bem. Júlio, vamos pressionar um pouco mais. Gostava que tentei comer a Rosalá Valenciana. Diga. 3 apresentadores com quem nunca apresentaria um programa de televisão. 5 segundos a partir de agora. Se fosse a apresentadora com a Maria Leal, se fosse a apresentadora com o Futre, se fosse a apresentadora com o Futre, por causa dos comprimidos que ele costuma anunciar. Já chega. Senhoras e senhores, foi a apresentadora. A Júlio Isidro. A Júlio Isidro. Que maravilha. Que maravilha.